E aí quem fala aqui é o Renan, você está no Megascópio e hoje vamos conversar um pouco sobre o jogo Hyper Parasite O jogo foi lançado em 3 de abril para as plataformas PC via Steam, Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch Ele foi desenvolvido pela Troglobyte Games e se enquadra bastante no gênero roguelike, também lembrando clássicos jogos de pancadarias divertido e descompromissados E bom, qual que é a história do game? Em Hyper Parasite nós controlamos a espécie de um alien que chega ao planeta Ao ter sua chegada percebida é declarado que todos, inclusive cidadãos, podem se armar e sair em busca da geleca espacial Tudo isso sendo abordado com bastante humor e de uma forma bastante divertida, deixando o jogo bastante leve e também pelos seus gráficos de jogabilidade muito divertido O sistema de gameplay de Hyper Parasite é bem semelhante com os de jogos de estilo Bind of Isaac Assim, entramos em uma área que é temporariamente fechada e para liberá-la devemos matar todos os inimigos Porém, diferente dos jogos que levam o roguelike ao pé da letra, aqui temos recursos que ficam salvos entre uma morte e outra É certo que a fase é reiniciada, porém itens como os personagens que são liberados ou para serem desbloqueados são mantidos Nas áreas também encontramos pontos para aumentar características como vida e dano do personagem A forma que se joga nestes cenários é um dos destaques do game, pois o nosso personagem possui um corpo muito frágil, mas com a habilidade de possuir os outros personagens do cenário Desta forma, jogamos possuindo diferentes NPCs, inclusive podendo ser mais de um por área Exploramos os mapas para encontrar as salas do chefe, quando derrotado, passa para a próxima fase Vale comentar que praticamente toda fase apresenta uma área com um subchefe bastante desafiador Mas o esforço é recompensado, liberando a possibilidade de possuir o personagem em um próximo encontro Como eu já disse anteriormente, podemos possuir o corpo dos NPCs inimigos para limpar o cenário Os personagens que já podem ser controlados são mostrados em um hub que funciona como uma área de comércio Onde também é possível comprar melhorias e itens para deixar o nosso personagem mais forte No geral, cada fase começa com uma quantidade limitada de personagens Então, ao explorar as salas, encontramos inimigos que estão como símbolos de um cadeado Indicando que não podem ser controlados Obtendo seus cérebros, o personagem pode ser desbloqueado mediante o pagamento de uma quantia de moedas Que são encontradas nos cenários Cada fase possui os seus personagens específicos que devem ser desbloqueados Assim, nós temos uma gama muito interessante de NPCs controláveis com habilidades e características bastante variadas Liberar os personagens não é obrigatório para passar de fase Porém, é extremamente recomendado que seja feito Pois irá facilitar em muito a batalha contra o chefe da fase Além disso, a gameplay é muito divertida e pode ser jogado com mais um amigo Mesmo que para passar de um mapa você vai morrer diversas vezes Este mapa é remodelado a cada tentativa Também é alterado os inimigos e a frequência com que eles aparecem Isso deixa o jogo com um alto fator replay E estimula o jogador a tentar novamente Pois a cada tentativa, novos NPCs podem ser desbloqueados Trazendo gameplays e mecânicas únicas Falando um pouco do visual do game Graficamente, o jogo é bem bonito, polido E faz a escolha certa por optar por um design de personagens mais atual e não pixelizado Mesmo com a câmera distante para dar mais senso de localização para a movimentação do personagem É possível observar uma riqueza de detalhes por todo o game Um ponto que vale a pena ressaltar é o design dos inimigos e do próprio parasita Cada personagem é realmente único e foram feitos em quantidades variadas para cada fase Isso também vale para os chefes das fases que marcam o jogador Não só pela dificuldade, mas também pela sua aparência impactante O visual do cenário também não fica de fora Aparentando um brilho fosco que traz um clima bastante soturno ao jogo Hyper Parasite pode ser definido com as palavras diversão e desafio A forma cômica com que a história é contada Os personagens caricatos e poder possuir qualquer um deles É um grande atrativo para tentar passar de cada uma das fases E ver o que nos aguarda pela frente O jogo também tem um visual agradável e cenários bem construídos para as batalhas Sem falar no alto fator replay e da possibilidade de jogar com mais um amigo Está aí um jogo que pode agradar aos mais diferentes gostos e idades Bom é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido esse review de Hyper Parasite Se inscrevam aqui no Megascope, ative o sininho para receber nossas notificações Dê um like que ajuda bastante na divulgação do vídeo Na descrição, confira as nossas outras redes sociais O site do Megascope, o sempre atualizado E também o nosso link do Padrim Para você que gosta do nosso conteúdo E quer nos apoiar financeiramente E nos comentários, fala aí o que você achou de Hyper Parasite E sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas Bom é isso aí, muito obrigado e até a próxima Bom é isso aí, muito obrigado e até a próxima Obrigado.